Saúde, amada e dedicação tão gloriosa, a paz do Senhor Jesus, amém! Na Bíblia está escrito das pessoas que me disseram que Deus fica muito feliz, e essas é mais uma delas. No livro de Gênesis, conta que teve um tempo em que os homens ficaram muito mal, por isso faziam coisas terríveis. Matavam, roubavam, brigavam uns com os outros, era uma loucura. O que é isso, pessoal? O que é isso? Vamos parar com essa vacuna, isso? O que é que está acontecendo afinal? Conta, brigando de novo, você se achava com uma confusão? O povo cegou o santinho. Sai pra lá, camarada, nós não queremos saber de você mesmo, não, cara. Nós queremos saber mesmo, é de muita farra, muita animação, sacou? Muita loucura. Esse é Noé, o homem que sempre procurou obedecer a Deus. Ele foi o único homem mau, é de todos os que viviam naquele tempo. O único homem que não tinha cabeça louca, apesar de todos os favoritos de novo, Deus já estava leve, porque Noé obedeceu. Por isso, a terra seria afogada de novo, e Ele poderia se alegrar novamente com a sua intenção. Quando chove, qualquer lugar do público, quando as gotinhas chumam, enquanto a luz do sol, o arco-íris aparece, quando você ouve, está no céu? Deve-me dessa história que aconteceu de verdade, há muitos anos atrás. Mas sabe, meu amigo, que Deus te ama muito, e cuida de você como cuidou de Noé e sua família. Então confie nele como não confiou. Amém!